Na cidade de Novo Cruzeiro, no Vale do Jequitionha, um casal foi parar na delegacia por abandono de incapaz. Eles deixaram, segundo diz a investigação, os filhos com fome em casa. E adivinha onde eles estavam, segundo relatou a polícia? Estavam num bar. Num bar. O Fantônio Pesso vai contar essa história pra gente. Ei, Fantônio, que relato é esse, meu amigo? É, Nicomedes, e veja bem, o homem tem 40 anos, a mulher tem 37 e eles têm 3 filhos, com idades de 3, 5 e 9 anos. O Conselho Tutelar acionou a Polícia Militar pra poder fazer o acompanhamento da equipe até a casa da família. E lá encontraram as crianças com roupas insuficientes para aguentar o frio, não estavam alimentados, estavam mal cuidados, inclusive acharam faca no meio da casa, uma garrafa de bebida na cama. E aí foram procurar onde é que estavam os pais dessas três crianças e os encontraram num bar, fazendo uso de bebida alcoólica. E aí, ao serem questionados, eles informaram, disse, não, nós saímos um pouquinho aqui rapidinho, só pra dar uma chegadinha aqui na padaria. E passamos aqui no bar, resultado, eles foram levados para a delegacia por abandono de Capaz. Isso porque já há casos de uma briga entre marido e mulher, há casos também de maus tratos com as crianças. Então, tudo isso, Nicomedes, vai ser apurado agora. Mas, Nicomedes, existem pais e existem e existe casal. Eu vou te contar um negócio, né, Fantônio? Eu sempre, quando vou comentar sobre abandono de Capaz, eu falo a quantidade. Basta você consultar aí, Fantônio, no fórum, aí, é, procura aí os juízes que eles vão te contar da vara da infância, juventude, a quantidade de casais que querem adotar uma criança, né? Porque não tem condições genéticas de serem pai e mãe, né? A quantidade que querem adotar. A pessoa podia ir lá e falar, Excelência, você não tem condições de cuidar do meu filho, encaminhe ele para alguém dessa lista aí, né? Poderia ser assim.